É nó do Sangareia, zoando machuca O bonde vai pra pista com a corrida maluca É nó do Sangareia, zoando machuca O bonde vai pra pista com a corrida maluca A largada é no valdeiro e a corrida tá maneira Tem um rolê na pontinha e parte pra madureira Fui lá em Marechal e fiquei de bobeira Zoamos pra caralho e partimos panchieta O bonde é bolado e vem fazendo uma viagem Esculachei no Meia, dominamos a cidade Passei na faça seca e fui lá na abolição Tem um rolê em Quintino e no Lago do Picão Chegando o Ibangu, será perguntando a turma Eu vou falar pra vocês os famosos donos da rua É nó do Sangareia, é nó do Sangareia É nó do Sangareia, zoando machuca O bonde vai pra pista com a corrida maluca É nó do Sangareia, é nó do Sangareia É nó do Sangareia, zoando machuca O bonde vai pra pista com a corrida maluca A largada é no valdeiro e a corrida tá maneira Tem um rolê na pontinha e parte pra madureira Fui lá em Marechal e fiquei de bobeira Zoamos pra caralho e partimos panchieta O bonde é bolado e vem fazendo uma viagem Esculachei no Meia, dominamos a cidade Passei na faça seca e fui lá na abolição Tem um rolê em Quintino e no Lago do Picão Chegando o Ibangu, será perguntando a turma Eu vou falar pra vocês os famosos donos da rua É nó do Sangareia, zoando machuca O bonde vai pra pista com a corrida maluca É nó do Sangareia, zoando machuca Sabe a ver na América Obrigado.